Hoje eu acordei sentindo uma saudade louca Sentindo o sabor dos seus beijos em minha boca Sentei na cama e fiquei pensando em você Por isso eu vim à sua procura só pra lhe dizer Meu bem, eu te amo, te amo e te quero Amor, eu te adoro, eu estou sendo sincero Meu bem, eu te amo, te amo e te quero Amor, eu te adoro, eu estou sendo sincero Agora eu sei do que é capaz um homem apaixonado Meu bem, eu só me sinto feliz estando ao seu lado Eu não consigo mais viver meu bem sem ter você Por isso eu vim à sua procura só pra lhe dizer Meu bem, eu te amo, te amo e te quero Amor, eu te adoro, eu estou sendo sincero Meu bem, eu te amo, te amo e te quero Amor, eu te adoro, eu estou sendo sincero Amor, eu te adoro, eu estou sendo sincero Meu bem, eu te amo, te amo e te quero Amor, eu te adoro, eu estou sendo sincero Amor, eu te adoro, eu estou sendo sincero